Estou mostrando para vocês a continuação aqui, gente, que é Pontal do Araguaia. Olha que bacana aqui, gente. Esse é o rio Garças, Pontal do Araguaia. Boa tarde. Tudo bom? O rio encheu bastante. O rio encheu bastante aqui no Pontal do Araguaia. Mostrando um pouquinho aqui do Pontal do Araguaia e do rio. Aqui a mata, natureza, pessoas pescando. Vamos dar um pouco para ali, gente. Vamos dar uma volta ali. Não viu o rio completo. Ela só passa um braço do lado de Santa Terezinha. Só passa um braço dele, do outro braço passa para o outro lado. Aqui é o treiro aqui. Olha que bacana aqui. Aqui é o bambuzal. Muitas pessoas vêm pescar aqui, gente. Aqui na época da praia também tem muita praia boa aqui. Tem um treiro que a gente tem que entrar aqui, né? A natureza é linda demais, gente. Olha que bacana aqui. E vamos aqui. A gente já tem a tartaruguinha ali, ó. Olha lá, pulou dentro d'água. Olha lá, pulou dentro d'água. A gente já tem a tartaruguinha. A gente já tem a tartaruguinha. Os bambus começaram a nascer, ó. Os macacos vêm para cá e eles comem esse ponto de bambu novo, gente. Tem vez que tem muito macaco aqui. Um macaquinho grande. Só que eu não estou vendo nenhum agora, não. Mas diz que esse todo dia já aparece aqui, todo dia. Tudo natureza. Vamos descer aqui embaixo do oiado ali. Lá não passa mais o treino encheu d'água, né? Olha o bicho pôde na água ali, ó. É igual a rumo bóde para casa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, a natureza é muito macia o lugar para andar assim, ó. Vai alugar aí. Aqui é geladinho. Para quem gosta de pescar, né? Tem muito lugar assim. Pessoa escolher poço bom para tomar banho, pescar. Vamos subir aqui esse treino aqui. Chorrada dessa aqui com força. Chorrada, ó. É isso aí. Gostei da minha moto aqui. Vamos para o próximo vídeo. Deus, eu e a natureza. Ok? Um abraço a todo mundo aí. Não tem negozóps que não. Ok. Um abraço lá. É?! É? É bom. É isso aqui.